O que você gosta de ler, tanto em quadrinhos fora? Eu tenho lido muito pouco, quanto mais eu trabalho menos eu leio, e tenho economizado Kurt Vonnegut, que é um autor norte-americano que eu descobri há uns dois anos e pouco, foi o Antônio Prata que me indicou justamente por achar que tinha uma relação com a minha literatura, e eu fiquei fascinado, e tenho economizado, tenho lido um pouco dele, e algumas outras coisas que vão aparecendo, mas o Kurt Vonnegut foi uma grande descoberta, um grande prazer de estar lendo.